Para o canal ficar mais forte, se inscreve aí no canal, senta o dedo no like e aciona o sininho para receber as notificações. Muito obrigada! No episódio de hoje de Café com Amigos, nosso especial de Páscoa, nós vamos receber a Lua Costa. A Lua Costa é escritora, mas vai hoje cantar para nós. Confere aí! Minha sugestão é que vocês sentem, fiquem tranquilos, se acalmem para ouvir essa maravilhosa voz. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer, de madrugada ressurgir, não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou, o mundo inteiro vir. Os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, agora este túmulo vazio, e este anjo a questionar. Porque procuro entre os mortos, quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Em mim, morte e pecado, foi derrotado. E eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou, da morte eterna para a luz da água renascer. E faz sentido servir, alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Em mim, em mim, morte e pecado, foi derrotado. E eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo o teu canto, Lua. Muito obrigada, assim, um agradecimento enorme pela tua participação, pela bela participação. Muito obrigada. Também um beijinho à tua filha Larinha, um abraço a toda a família. Pessoal, nosso agradecimento a todos que assistiram ao nosso vídeo de Páscoa. Muita paz, muita saúde a todos, nesse momento em especial. Muito obrigada.